Teve um vídeo que eu fiz no Fortaleza, que foi na Sul-Americana final, eu recriei a cena dos Vingadores, aquele Vingadores avante. Como se fosse todos os times do Brasil dando força pro Fortaleza ganhar o Thanos, que era a LDU. Me arrependo muito de ter feito todo o Fluminense, Frank. Eu queria muito, eu falei com o amigo meu, eu falei, o que que tu acha? Só que ia botar todo mundo do lado do LDU, né? Não, não, ia botar todo mundo do lado do Fluminense, só Vasco e Flamengo e Botafogo no lado do LDU. Aí eu mandei pro amigo meu, ele falou assim, pô cara, eu não sei se a galera tá se preocupando tanto assim. Galera de fora do Rio, tá ligado? Ah, sobre Fortaleza. É, e é um vídeo que dá muito trabalho. O último que eu fiz foi tipo 15 horas gravando e 16 editando. 15 horas gravando? É que o pessoal não imagina. É não, vira noite, assim, é vídeo de começar 10 horas da noite e acabar 7 da manhã no outro dia. Esse foi o tipo de vídeo que mais demorou pra tu fazer? Foi, foi, foi. O que que acontece? Por exemplo, esse vídeo tem imagem tanto na frente como de cima. Então, por exemplo, eu queria fazer um takezinho de 3 segundos de todo mundo, todos os times. Quando o Fortaleza falava, né? Vingadores, avante, aí todo mundo. Aí eu tenho que gravar primeiro de frente todas as camisas e eu falei, eu vou botar todas as camisas. Eram 42 camisas. Aí grava de frente tudo, aí depois de cima tudo, tipo isso, tá ligado?